E... Foram meses de suspense, de apreensão, todos se perguntavam, ele vai cantar ou não? Será que a doença, um câncer, afasta o neguinho da beija-flor do carnaval? A mais antiga e famosa voz das escolas de samba do Rio estará lá. Ao vivo, na passarela do samba, mais um capítulo de uma história de amor que começou na década de 70 e que não vai terminar nunca. O Bom Dia Brasil reuniu imagens inéditas, ouviu parentes e amigos, uma homenagem ao incrível neguinho da beija-flor. Olha o beija-flor aí, gente! Iê-re-re, iê-re, iê-re! Se a vida começa com um grito, Luiz Antônio Feliciano Marcondes nasceu na primeira vez que o Rio ouviu essa voz. Olha o beija-flor aí, gente! Olha o beija-flor aí, gente! Olha o beija-flor aí, gente! Beleza, beleza! Mas antes de virar o neguinho da beija-flor, vida pacata na Baixada Fluminense, desde pequeno ele só queria saber de cantar e pegar rã. Em 72, o samba foi apresentado ao neguinho, da vala. Eu gostava muito de pescar peixe rã, cascudo, mussum nas valas. Existia muito na época. Eu era garoto lá no bairro, lá no bairro Nova América, quando eu fui nascido e criado. E eu só vivia dentro das valas. Aí um dia uma senhora chamada Dona Donara, que veio a falecer agora recentemente, com 101 anos, Sai daí da vala, neguinho da vala! Pô, vai esses neguinho da vala aí, ficou, ficou. E eu gostava de revelar, gente, quem foi que chegou um dia lá? Um disquinho embaixo do braço, com um samba chamado Camburão. Canta um pouquinho pra gente. Olha o Camburão, olha o Camburão. Agora, o que aconteceu de mais importante no programa, foi que ali ele conheceu o Nelson Abraão Davi. Foi um amor à primeira vista, um amor musical. A partir daí, ele deixou de ser aquele neguinho da vala, vai ser o internacional neguinho da beija-flor. Em 76, ele brilhou pela primeira vez na Azul e Branco de Lelópolis, com o samba de autoria dele. A pão filharada é o coelhinho, onde a gente tem moda na cabeça da bonhinho. E com o rapaz, todo é enfeitado, o resultado pessoal é bombom, é beado. Desde então, são 33 anos de alianças trocadas. É ele que transmite pra 4 mil componentes a sua energia e conduzir a harmonia do canto com perfeição. Desfiles inesquecíveis. Quando a beija-flor desfilou com o mundo é uma bola, né? O sol choveu na hora da beija-flor, água até metade da avenida, da canela dos componentes. E ele foi um dos símbolos dessa garra, todo mundo cantando. Esse ano mostrou a garra da beija-flor e a garra do meu compadre, do neguinho da beija-flor. Sambas que o próprio neguinho criou, ou que eternizou na Marquês de Sapucaí. O samba do neguinho sempre foram muito bons, com bons estribilhos e justamente com uma interpretação dele que é ímpar. Ninguém canta com o neguinho. Qual é o segredo de tanto sucesso? O neguinho que tem uma garganta incrível, né? Tem uma voz típica, um pouco rouca, mas é muito boa, afinado. O som dele é uma coisa incrível. Tinha um cara em Irajato que falava pra mim, porra, o neguinho parece que ele tem um bagulho na garganta. Só ele que sabe. Ninguém consegue imitar o neguinho, então é... O neguinho é o cara. Qual é o segredo de tanto amor? Pode alguém alcançar tamanha unanimidade? Acho que a marca do neguinho é a marca da beija-flor. E eu tô junto com ele, né? Eu sou um vagão dessa máquina chamada neguinho. Hoje eu vi o lindo negro anjo Ele é meu ídolo. Ele é a melhor pessoa que existe nessa vida. Eu olho pra ele, eu já sei o que ele quer. Eu olho nos olhos dele, eu vejo o que ele quer. Eu sei o tom que ele quer, eu sei a música que ele vai cantar. Então é uma mágica. É um sincronismo muito, muito legal. O neguinho da beija-flor pode. Pode mais até. Olha onde a gente encontrou os fãs, ou melhor, os fãs encontraram o ídolo. Dá um pouquinho, já dá um pouquinho. Não, mas deixa a gente fora. E o campeão com você cantando na minha filha. Acompanhamos o rei do samba em alto mar. Emoções. Que até o rei da jovem guarda compartilha. A honra de ter tido o neguinho da beija-flor no nosso especial de fim de ano. E pra mim foi uma coisa maravilhosa cantar com ele. E vamos dizer, não só cantar com ele, mas ter estado um pouco mais com o neguinho nos ensaios. Pra mim isso foi uma maravilha. Como é que você inventou essa ali agora? Somos dois apaixonados Caminhando lado a lado Nesse amor sem fim Eu e ela Eu e ela Somos mais que dois amantes Cada dia mais que antes Nesse amor Um amor sem fim? É um amigo, um companheiro, é um marido, é um pai É tudo Tudo de bom Pai da minha filha É tudo na minha vida Tudo que eu pedi a Deus está sendo realizado agora Eu estou vendo tudo Até mais do que eu pedi Agora a saúde preocupa Ameaçou tirar essa voz da avenida Câncer, né? Geralmente assusta Passa mil coisas pela sua cabeça, por exemplo Teve momentos em que eu passei pela Marquês de Sapucaí Aí eu olhava aquilo tudo assim Será que eu vou continuar? Será que isso foi o meu último ano? No último domingo, no último ensaio técnico da Beija-Flor Uma prova de fogo Que começou em casa Escolher a roupa para o teste definitivo Vamos começar aqui com a roupa branca hoje na Sapucaí Um ritual que se completa com um lanchinho Esse aqui, o gogó é ótimo Banana, maçã Acabou hidrado Acabou hidrado Limpa o gogó também Limpa, né? Maçãzinha depois Fruta é ótimo E a companhia da família Até a Luísa Flor, a filhinha de cinco meses Vai fazer sua estreia na passarela do samba Afinal, Neguinho canta ou não canta o samba no domingo de carnaval? Se depender de apoio Se depender de respeito De paixão A noite que o ensaio técnico parou para ouvir aquele mesmo grito E reverenciar o neguinho da Beija-Flor Foi definitivo Domingo, ele vai ao Sambog Essa gamação danada que ele tem pelo carnaval E que todo mundo tem por ele Não vai passar nunca E aí, gamação danada É triste ter você Fazendo morada Dentro do meu peito Deixando imperfeito Meu viver Gamação Você vai ficar bom Você vai ficar ótimo Porque o samba precisa muito de você O Brasil precisa muito de você E eu preciso muito de você Você é um vencedor e vai superar isso Com certeza Com firmeza E com muita chá de todos nós É isso Só pensa no bem Porque Tu já é o cara Tá? Que Deus te ilumine Te abençoe Felicidade Tamo junto Valeu, parceiro Mas aí, Neguinho Se você estiver me vendo Conheço muita gente Que tem o mesmo problema Que você tem Que tá aí há anos Isso é uma energia muito grande Que tem que voltar pra você De todas as maneiras possíveis É uma energia de cima É uma energia de Deus É uma energia que você merece Tem certeza absoluta Que ele vai cantar 80 E se tiver mais 80 Ele canta Tá certo? E que nós seremos Tricampeões com a sua voz Esse grito Não pode se calar E nós temos Deus em cima E Jorge nas nossas portas E quase Damião Brincando com o nosso pé Com a gente Não dá pé Não pare E tudo de bom pra você Eu te amo muito Eu estou com você Porque der e vier E Deus também Beleza Até domingo de carnaval Beija a flor Aqui na escola de domingo E com a graça de Deus E as orações E as rezas Do Brasil De vocês Estarei lá E se me dá E olha Vocês nem imaginam A surpresa Que a gente aprontou pra ele Já já A noite Em que o samba Se uniu Para homenagear O neguinho da beija-flor A gente volta Num instante só Agora são Oito e três Beija-flor E a vida Minha irmã Ela Maravilhosa